Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera esse vídeo aqui são notícias, só atualizações 100% sobre Fall Guys Fall Guys realmente tá aí bombando na internet, já tá batendo todos os recordes e vamos lá, é o seguinte, olha logo no começo do lançamento do Fall Guys, realmente os servidores deram problema, a empresa teve alguns problemas de conectividade foi um pouco complicado, mas aí ela disse o seguinte, ela emitiu uma nota dizendo que vai anunciar uma série de recompensas para os jogadores como uma forma de desculpa porque os servidores caíram, não aguentaram a quantidade de players, eles não imaginavam que ia ser esse sucesso todo e tão divertido que é esse jogo, mas não tem nada ainda, nem o rumor rolou ainda sobre o que será dado aos jogadores como forma de, uma desculpa né, um agrado para os jogadores, mas vai acontecer, vamos ficar aqui de olho e qualquer notícia eu trago para vocês Outra notícia é o seguinte hein, já rolou aí um collab entre a Konami, Metal Gear Solid, já rolou e vou mostrar aqui para vocês as imagens aqui na tela tá aí ó, da skin do Solid Snake, breve vai entrar no ar, e também fechou aí um collab com a Valve, é isso mesmo a skin do Scout de Team Fortress, olha aí, até tem o Twitter deles aí mostrando um pouco da skin, bem maneira não sabemos ainda quanto vai custar e não sabemos quando que vai estar disponível e se vai estar disponível para PS4 para PC com certeza vai estar disponível e essa semana também, ontem se não me engano Fall Guys alcançou 8 milhões de jogadores somente no PS4 olha que absurdo, o jogo realmente está quebrando todos os récords e para fechar, Fall Guys vai receber uma atualização, a data ficou por esses dias, não sabemos se é essa semana tinha anunciado dia 12, mas não rolou dia 12, e é o seguinte, é um... eu vou mostrar aqui para vocês o vídeozinho para receber um canal, até agora mesmo, um, seus avis, irmão, seus vozes... E aí E aí E aí E aí E aí O novo nível se chama Jump Showdown Você vai ter que saltar por cima de obstáculos Uma plataforma circular E aí o chão vai caindo Cara, bem maneiro Vamos aguardar e também a empresa tem que Tentar fazer um crossplay Que seria muito divertido, acho que seria até bem mais interessante E também acabar com os hackers aí Que estão estragando o jogo Mas aos pouquinhos eles vão Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook E nas redes sociais, estamos juntos, valeu Até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.